A ideia de etnografando cuidados, basicamente, foi uma ideia minha, pensando dentro da comoção que apareceu como emergência de Zika, para a gente olhar o que que essa doença significava para as mães e o que é que essas significações para as mães queriam dizer para as pessoas que desenvolveram políticas para atender elas e também para conhecer a doença. Quando a gente foi escolhendo mães, a primeira coisa que a gente pensou em fazer foi ver os dados de onde é que tinha mais mães com filhos que tinham síndrome de Zika. A ideia é as mães vivem essa experiência e elas sabem o que tem grande significado para elas ao mudar a sua vida dedicando-se aos seus filhos. Então, a gente tem umas questões que são temas para as mães que, quando você vai olhando numa instituição terapêutica, esses temas não são trabalhados diretamente. Então, esse é o mais valioso do que as mães estavam dando para a gente. uma experiência que ressaltava ideias que, normalmente, não são alvo das ações dos administradores que estão tentando lidar com as consequências da doença. Essa falta de controle sobre a informação que é produzida a respeito da experiência dessas famílias foi o start para a gente pensar um outro modelo de comunicação que fosse mais horizontal, no sentido de que elas tivessem algum tipo de controle sobre esse tipo de comunicação e que elas pudessem, de fato, contar a história e a experiência delas a partir da perspectiva delas. Essas mulheres nós escolhemos em campo, tendo em vista não só a proximidade, temos proximidade com outras tantas mães que acompanhamos ao longo desses anos, mas especialmente porque algumas delas demonstravam esse apreço por alguma maneira de comunicar, por estratégias de comunicação sobre a experiência que elas viviam. A peculiaridade desses vídeos é o fato de elas poderem ter controle e, nessa perspectiva, poderem mostrar a integralidade dessa experiência de uma forma mais ampla, mais complexa e não só centrada num diagnóstico ou numa perspectiva biologizante da experiência de ter uma criança com síndrome congênita do Zika. Fui convidada pelo pessoal lá da Universidade Federal para participar de uma oficina onde, no final dessa oficina, eu tinha que falar sobre algum tema que eu escolhesse dentre alguns temas que eu tinha pensado, eu resolvi falar um pouquinho de mim, da minha história, de Pérola, que também eu acho importante para as mães, como mães e como mães de crianças especiais, não se rotular só como mãe e mãe de criança especial, mas ver que em cada situação da vida da gente, a gente pode enxergar oportunidades, as oportunidades estão ali e que a gente pode agregar ao nosso dia a dia. A oficina de audiovisual foi uma coisa de grande importância na minha vida, porque comecei a fazer novos registros da minha filha com um olhar, posso dizer, um pouco profissional. Em pequenas coisas a gente viu que estava errado, como podemos corrigir, para mim foi de extrema importância, sem falar de novas amizades, novos vínculos que foram criados nesse curso, foi muito bom. Eu agradeço bastante a eles, porque é um curso muito bom, a gente aprendeu bastante coisa e hoje a gente está podendo fazer algo que a gente vai mostrar para todos verem um pouco de cada família de perto, cara a cara, de frente. É um projeto social, na verdade, para as mães, para os cuidadores das crianças com deficiência, então foi muito importante isso e aguçou essa ideia na gente de fazer, né? Então vamos fazer o vídeo, vamos mostrar, fazer um trabalho que as pessoas possam olhar, ver a dificuldade e dizer vamos ajudar. Eu vi essa oficina como uma quebra de rotina, então eu me empolguei bastante, achei muito bom poder levar meu filho também, que seria impossível se eu não levasse. Para mim foi muito importante, porque eu estou podendo contar a minha história, eu estou podendo contar a nossa história. Foi muito emocionante, na verdade, poder ver, perceber pelas reações, pelas falas, pela emoção, pelas emoções que elas expressaram durante esse momento de exibição dos vídeos, que a gente conseguiu, em parte, cumprir, pelo menos, acredito que em grande parte, a gente conseguiu cumprir com essas expectativas e elas puderem se identificar com aquele resultado final, né? E isso foi a motivação inicial para a realização da oficina em si e no resultado final nós pudemos, de fato, ver que isso se concretizou. Elas encontraram naquele meio de comunicação, na produção daqueles vídeos, encontraram elementos da própria história refletida da forma que elas, de fato, queriam mostrar, né? Tinham a intenção de mostrar, a partir dos elementos que elas escolheram para enfatizar dentro dessa experiência mais ampla de ter um filho com síndrome congênita do Zika. A gente fica muito feliz com o Correio com quem a gente interagia e a gente ficava com vontade de poder atingir um número muito maior. A gente tem, assim, quatrocentos e muitas mães no Estado, a gente tem dez mães que fizeram um curso, a gente não tem um alcance muito grande em termos de porcentagem das mães, mas a gente tem coisas que produziram que podem circular entre todas as mães. Então, de certa forma, a gente achou uma maneira de, sendo uma equipe pequena, a gente poder alcançar mães do Estado inteiro. Então, isso é uma diferença grande, é uma diferença que vem da nossa própria área disciplinar, em que a gente, como antropólogo, a gente tem que ter o maior envolvimento possível com os campos onde a gente faz o nosso trabalho. A gente tem que se envolver o máximo possível, a gente tem que sentir o máximo a experiência das pessoas com quem a gente está. A gente sabe que a gente não é uma dessas pessoas, mas a gente sabe que, enquanto mais a gente se aproxima da maneira que estão vivendo as coisas, enquanto mais a gente compartilha a experiência com essas pessoas, mais a gente vai conseguir fazer uma coisa em que elas se sintam valorizadas, em que os outros possam valorizar o que elas têm de conhecimento. Música Música Amém. Amém. Amém.